Esse é DJ Tia Mandrake, sucesso com a mulherada Tia Mandrake no paredão, as puta faz o movimento As cavala vai cavalgando, e nois taca tudo dentro Nois é o melhor de São Paulo, nois é o melhor que tá tendo Nois vai te fudendo pelo, nois te fode com talento As piranha da 17 já sabe o procedimento As piranha da 17 vem fazendo o movimento Galopa com a xereca que eu vou jogar leite dentro O goto que tá na voz, as puta faz o movimento Galopa com a xereca que eu vou jogar leite dentro Joga a buceta na vara, vai e taca a buceta na vara A mandra aqui no paredão, as puta faz o movimento As cavalas vai cavalgando e nóis taca tudo dentro Nóis é o melhor de São Paulo, nóis é o melhor que tá tendo Nóis vai te foder no pelo, nóis te fode com talento As piranha da 17 já sabe o procedimento As piranha da 17 vem fazendo movimento Galopa com a xereca que eu vou jogar leite dentro O guto que tá na voz, as puta faz o movimento Galopa com a xereca que eu vou jogar leite dentro Galopa com a xereca que eu vou jogar leite dentro O guto que tá na voz, as puta faz o movimento Galopa com a xereca que eu vou jogar leite dentro Joga a puxeta na vara Vai, taca a puxeta na vara Vai, joga a poceta na vora